Camila Quando que nós nos apaixonamos mesmo? Quando a gente tinha 18 anos, 16, talvez 10 O fato é que eu não consigo me lembrar de um tempo em que eu não amasse você Nos últimos dias, a pergunta que eu mais escutei era Você está nervoso? E eu disse, não Capaz Mas é verdade, eu não estou nervoso Isso porque eu estou casando com a certeza De que eu fui abençoado em encontrar você É tão especial Hold on to me as we go As we roll down this unfamiliar road And although this wave is stringing us along Just know you're now Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Não, não sei lá Não, não sei lá Não, não sei lá Não, não sei lá Ai, hoje é um grande dia Não sei lá Como é que eu vou ficar nervosa Settle down It'll all be clear Don't pay no mind to the demons They fill you with fear Trouble, it might drag you down If you get lost You can always be found Just know you're not alone Cause I'm gonna make this place your home Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Settle down, it'll all be clear Be careful Be careful Oh, 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 oh The trouble it might drag you down If you get lost, you can always be found Just know you're not alone It's time to get off Oh, oh 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. De menina tu virou um mulherão, comprometida, apaixonada, apaixonada pela vida que me mostrou com muito amor o caminho que eu devo percorrer. O caminho que eu devo percorrer para me tornar alguém melhor. Foi o amor que você me ofereceu que me fez perceber o quanto a vida é espetacular e como somos melhores quando nós dois estamos juntos. Por isso eu prometo te amar na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza, aqui e em qualquer lugar desse planeta até o fim da minha vida. Tchau, tchau. 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 Tens resposta, Camila? Sim. Querido Matheus, Namu, Kut. Vamos ter que inventar um novo apelido. Estamos aqui hoje não apenas para oficializar ou para começar a nossa história. Estamos aqui para celebrar os 10 anos do nosso amor diante das pessoas que mais amamos de Deus e na natureza. Depois de tanto tempo juntos, não consigo ser feliz sem você. Me dei conta disso quando, nos últimos anos, viajei algumas vezes sozinha e fiquei muito triste. Eu olhava constantemente para o lado, fazia comentários ao vento, sorria imaginando o que você teria dito. Já até te esperei na saída de um toalete até me dar conta que você não tinha ido daquela vez. Ali senti aquela saudade que dói. Não quero mais viver isso. Quero estar com você para sempre. Você é o homem da minha vida. Nosso relacionamento não é apenas complementar. É sinérgico. Você é uma mãe para mim. Pois sabe onde estão as minhas coisas. Faz o meu lanche. Cuida da minha saúde e da nossa casa. Por outro lado, eu cuido do orçamento, do nosso tempo, das aventuras e do longo prazo. Eu sou o pai. Durona do jeito que sou, o seu jeito romântico, cuidadoso e cavaleiro, me permite ser mais mulher. Muito obrigada por me fazer uma pessoa melhor e mais completa. Mas então o que muda se já estamos há tanto tempo juntos? Fidelidade, morar junto, ter objetivos em comum. Já nos conhecemos tão bem. Até acertamos as 20 perguntas do chá de panela. Já temos muitas coisas lindas no nosso relacionamento, mas pouco paramos para celebrar. A vida não pode ser feita apenas da busca, da caminhada. É preciso marcar os momentos. É preciso ser feliz hoje. É preciso marcar o nosso amor que já deu certo. Por isso, e acreditando na força das palavras, quero confirmar meu amor diante de Deus, dos amigos e dos familiares. Prometo ser tua grande amiga, tua maior torcida, uma esposa sincera, fiel e leal, que vai te dar uma família linda. Prometo também ajudar mais em casa e te fazer viver novas aventuras e acima de tudo te fazer muito feliz todos os dias da minha vida. Te amo. Oh, 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 oh Vamos lá, it'll all be clear No pain, no mind to the demons They fill you with fear The trouble, it might drag you down And if you get lost, you can always be found Just know you're not alone Cause I'm gonna make this place your home Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh